Whisky Review! Hoje pra vocês, Union Virgin Oak Finish, um lançamento da destilaria brasileira que vai surpreender vocês assim como me surpreendeu. Vem comigo! Pessoal, estamos aqui com uma amostra perfeitamente recebida da destilaria Union diretamente deste lançamento que muitas pessoas podem confundir com Union Virgin Oak da série Autograph. Pessoal, não é o mesmo whisky, certo? Por mais que ele utilize os mesmos barris, este whisky tem algumas diferenças bem importantes. Enquanto o Autograph, ele era full maturado em Virgin Oak, este whisky foi maturado por 5 anos em barris ex-burbon comum e finalizado por 2 anos em barris virgens com a seguinte torra, torra 1, 3 e 4, assim como Virgin Oak. Lembrando, torra 1 vai trazer pro whisky, então, notas mais frutadas e florais. Torra 3 vai trazer um caramelo mais potente junto de um mel. E torra 4 vai trazer nuances de chocolate, nuances de café. Não que seja o caso, mas no geral, esse tipo de barril, esse tipo de torra nesse tipo de barril, acaba resultando esse tipo de influência pro destilado que é maturado dentro desse tipo de barril. Uma característica importante, tá, gente? Basicamente, esse whisky é o Union Pure Malt, finalizado por 2 anos em barris virgens com as torras mencionadas. Ponto final. Uma outra característica, este whisky, diferente da linha Autograph, que o Virgin Oak, se não me engano, só tinha 833 unidades, isso aqui é um produto de linha da destilaria. Ou seja, se você gostar, poderá comprá-lo a qualquer momento, sem nenhum tipo de bronca. Eles fizeram esse whisky posterior ao sucesso que foi o Virgin Oak. O Virgin Oak realmente foi um sucesso de crítica, sendo pra mim, inclusive, um dos melhores whisky's que a destilaria já lançou. O whisky era bom demais da conta. Mas depois a destilaria também lançou o Wine Cask Finish Turfado, e esse Turfado acabou me conquistando de novo. É normal. E o Union tá mandando bem demais, vocês sabem disso. Gente, eu já estou com ele servido aqui. Tava bebendo até agora, tirei minhas anotações. Vamos servir um pouquinho mais. Enquanto eu vou servindo, vou contar um pouquinho sobre a destilaria, gente. A Union é a maior destilaria do Brasil. Eles têm um alambique, pra você ter uma base, que tem 18 mil litros. Nem a Lagavulin tem um alambique tão grande assim, um pote de steel. A Union produz por ano 3 milhões de litros de whisky. De álcool, eles chamam, né? Eles controlam dessa forma. Isso é o equivalente, pra você ter uma base, a toda a produção somada da Glen Elgin, mais da Glen Dronach. Se tu somar tudo que a escocesa, a Glen Dronach e a Glen Elgin, produzem, ainda não dá a produção anual da destilaria Union Brasileira. Aí tu fala, tchê, mas tudo isso eu nunca vi no mercado. Não, tu não viu no mercado, porque estes whisky, eles são exportados. E a Union também produz muito whisky para os blends baratinhos vendidos no Brasil. Um dos principais mercados da Union, inclusive, é o mercado japonês. Eles exportam whisky pro Japão. E até pouco tempo atrás, tinha uma lei lá, que dizia que uma vez que fosse envasado lá, era japonês, ponto final. E depois que comprava um whisky japonês, tava bebendo Union, pagando caro e pensando que era japonês. E não era. Olha que loucura. Gente, um whisky com 46% de ouro alcoólico, sem filtragem a frio e sem corante. Ou seja, isso que você tá vendo é néctar, é qualidade, é trabalho de barril. Sem mais delongas, vamos ao review desta maravilha de whisky. Já bebi e gostei, viu? Já falo disso de antemão. Pessoal, uma coloração dourado, puxado ao caramelo, fechado, bonito. E ele escorre na taça de forma untosa, mediana. Untosidade mediana, isso eu já tava vendo até agora há pouco, tá bom? Olfato pra vocês, este lançamento da Union, que realmente me surpreendeu. Poderia né, Union? Luciano, sei que a gente boa. Manda garrafinha da próxima vez, que fica melhor pra gente apresentar a garrafa pra todo mundo, tá bom? O pessoal, o pessoal às vezes pensa que eu vendo as amostras. Não gente, eu não vendo a amostra de whisky. Tentei esse projeto no passado, mas não rolou, tá bom? Olfato pra vocês, vamos lá. Pessoal, um whisky em quinto olfato é muito doce. E essa finalização de dois anos em barril virgem, trouxe muita potência para o puro malte convencional. Vou te dizer que ele não deixa a desejar pro Virgin Oak Autograph, que era full maturado em barris virgens, tá? A principal característica que me chama a atenção nesse whisky no olfato, é que ele é uma bomba de caramelo. Então você sente caramelo em várias instâncias. Por exemplo, você sente um caramelo, você sente uma calda de pudim, você sente toffee e você também percebe um caramelo que me puxa pra uma bala de caramelo. Quer dizer, ele é uma bomba de caramelo e você realmente vai navegando nesse universo. Além de ser muito doce com esse caramelo todo, ele também me lembra muito um flã de baunilha. Sabe aqueles flã branco, aqueles bolinhos brancos, que às vezes o pessoal até coloca umas ameixas dentro? Me lembra muito um flã branco, certo? De baunilha, gostosinho. Ele é um pouco maltoso, mas sutilmente maltoso. Ele também é um pouco floral, pra mim, puxando um pouquinho de flor azul. Muito legal. Suavemente amadeirado, porém, ele é um whisky simples. Só que com muita entrega e a proposta dele, ele faz com força. Ou seja, gente, você vai pegar uma coisa muito doce. A primeira sensação que eu tive quando comecei a beber ele foi o seguinte. Putz, isso aqui é um whisky pra sobremesa. Porque ele é muito doce e ele tem uma boa entrega. Automaticamente ele tende a casar muito bem com sobremesas. Mas talvez não com pudim, porque afinal de contas ele já é uma bomba de caramelo. Olha que interessante essa característica. Um whisky também meio amadeirado. Um pouquinho de mel. E eu anoto aqui, cítrico suave com um pouquinho de laranja passada. Muito, muito legal. Pessoal, no paladar pra vocês. Sláinte, vá! Pessoal, no paladar, um whisky potente novamente. Mas um whisky meio rebelde. Veja que eu tô trabalhando ele na boca ainda. Quer dizer, ele é um, não vou chamar de alcoólico, ele é picante. Esses barris virgens aqui, barril tem tanino. Tanino traz picância. E ele é picante. Então ele é meio pungente, ele é meio picante, ele é meio rebelde. Ele é um whisky quente. Continua sendo whisky extremamente doce. Ele tem um quesinho mineral que tá meio deslocado aqui dentro. Mas é interessante. Tu não espera esse quesinho mineral. A gente sabe que aqui não tem nada pra ter esse universo mineral. Mas tem um quesinho aí bem interessante. Madeirado. Ele deixa até um residual de defumado. Na boca ele não é defumado, ele é madeirado. Depois que você engola, então você tem um residual de defumado que é bem atraente. Segue sendo um whisky sutilmente maltoso, primariamente caramelo, doce e baunilha. Uma pegadinha de flores e frutos. Porém me lembra talvez até um damasco. Me lembra um fruto meio passado, uma laranja passada, um damasco. Ele me lembra um quesinho pra esse universo de frutos, tá? Um whisky novamente simples, porém novamente um whisky que a proposta dele vem com tudo. Vem com força. É um whisky agradável e tem muita entrega. Só que ele é um pouco rebelde. Ele é meio quente. Você vai sentir um whisky aí meio rebeldinho no paladar. Isso, gente, é efeito do barril virgem. Não é que ele é alcoólico. Lembre-se como que você diferencia picante de alcoólico. O alcoólico você coloca na boca e depois que bebeu você exala álcool. Picante fica concentrada na boca aquela rebeldia. Isso você diferencia facilmente picante de alcoólico. Então ele concentra a rebeldia na boca, mas você não exala álcool. É uma característica desse whisky. Gente, finalização pra vocês. Tô gostando. Detalhe. Sabe aquela questão do corpo do Union, que geralmente eles são menos densos? Esse cara aqui eu não percebi grandes diferenças no corpo. Geralmente eu bebo o Union e falo, hum, tá ali o corpo, meio menos denso. Não. Esse daqui tem uma densidade no corpo legal. E detalhe também, gente, esse whisky ainda é feito na antiga planta deles de Veranópolis. Na planta nova, ali na região de Bento Gonçalves, há pouco tempo, desde 2015, me parece. Então parece que isso aqui ainda é produção antiga da antiga desfilaria. Ainda assim, ele pega e tem um corpo um pouco mais interessante. Muito legal. Finalização pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Picante. Quente. Muito doce. Caramelo. Suave malte. Ele tem um quesinho de pimenta branca. Uma finalização média. Finalização boa. Média é legal. Grande mesmo, só turfado, tá, gente? Realização média. Bastante entrega. Porém, ainda um pouco rebelde. Pessoal, o whisky que eu também experimentei com água. E com água ele mudou um pouquinho. Com água ele fica mais picante, um pouco. Solta um sutil canela e especiarias. Cítrico fica mais nítido. E ele fica um pouco talcado. Talcado notas de perfume, tá? Outra situação no olfato também, eu anotei, acabei de ver aqui. Ele tem uma leve nota de cianeto. Sabe o veneno do cianeto? Calma. Calma, eu vou explicar. Você já deve estar louco. Não, calma. Amêndoas têm cianeto em levíssimas quantidades. O cheirinho característico da amêndoa é o mesmo cheiro do cianeto. Eu já tive acesso ao laboratório e é o mesmo cheiro. Lógico, não enfia a cara no cianeto. Mas de longe é um cheiro semelhante à amêndoa. Ou seja, ele tem um cheirinho de amêndoa. Eu falei de cianeto só pra dar aquela assustada. Então sim, gente. Ele tem um pouquinho de amêndoa. Amêndoa. Esquece o amendoado de um blend. É aquela característica de amêndoa crua, efetivamente. Certo? Resultado final. O que eu falo desse whisky? Gente, whisky bom. Whisky me surpreendeu. Um pouquinho rebelde. Mas um whisky que eu vou te dizer o seguinte. Ele é simples, mas ele entrega com muita força aquilo que ele se propõe. Quem me lembra ser assim é o Teachers, né? É um whisky simples, baratinho, basiquinho. Mas aquilo que ele veio pra fazer, ele faz com clareza. Aqui, ele é um whisky simples. É um single malt. Ele tá um milhão de vezes acima de um Teachers, certo? E o que ele se propõe, ele faz com clareza e com nobreza. Se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido. E conta com o teu like também. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.